E aí Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gang vai com tudo Pra vencer É Beyblade Beyblade É Beyblade Vai Beyblade Let it rip Suas lutas particulares O Tyson não queria acreditar, mas era verdade A equipe de Psychic estava treinando com Beyblades que tinham Cybersferas Beach Por isso, nós entramos no quartel general deles e não gostamos do que tínhamos Eles nos desafiaram pra uma luta e nós sabíamos que as Cybersferas dariam a eles uma vantagem injusta Essa não Eu sou o melhor lutador de Beyblade do mundo O Jim da equipe Psychic estava curtindo o dano que conseguia causar a qualquer Beyblade que desafiava Agora temos que descobrir se nós podemos derrotá-los com o talento que temos ou dar às nossas próprias Beyblades um reforço muito necessário Quem? Tyson Agora! Vai, Dragoon! Não! Não! Aguanta, Dragoon! Não! 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 Aguanta, Dragoon! Não! 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 Mais sorte na próxima! Não! Pera aí! A minha Beyblade! Ah? Kane! Qual é a gente? A sua Beyblade pertence a nós agora! Cain, por favor, não! Foi só um sonho. Dá um tempo! Como a minha vida virou um pesadelo de repente? Vamos nessa! Ô, Tyson, tá tudo bem? Cadê a Dragoon? Ah, está ali. Você errou o Station, Buster. Droga! O que há com o Tyson? Por que ele está tentando mudar o jeito de lançar? Acho que ele quer estar pronto para a próxima luta. Bom, espero que ele aprenda rápido. A Cyber FeraBit que vimos no Quartel General era muito mais forte do que as anteriores. Eu acho que elas estão programadas para evoluir e ficar mais fortes a cada luta que travam. As FeraBit deles evoluem? Essa não. Sabe, não dá pra ganhar de um adversário que continua a evoluir e se fortalecer enquanto a sua perícia continua a mesma. Não dá pra ganhar! Não é só isso. É o Cain e a turma dele. Eles não lutam limpo. Eles têm mais do que lançadores na manga. Eu sei disso. Na próxima eu estarei pronto pra eles. Vocês verão que eu não vou deixar eles me ganharem. É, se você conseguir. Ray, qual é? Eu acho que ao entrar em pânico e mudar o nosso estilo de lutar na última hora, estamos fazendo exatamente o que eles querem. Então tá dizendo que não liga se perdermos. Eu não disse isso. Eu disse que devemos nos ater ao que sabemos e continuar a usar as estratégias de luta que sempre usamos. Não sabemos se vamos ganhar ou perder, então temos que continuar tentando. Sei que é difícil aceitar, mas acho que o Ray tem razão. É isso aí. Por que vamos mudar de estratégia quando ainda nem aprendemos a dominá-la? Não, não interessa o que vocês acham. Eu vou fazer o que for preciso pra ganhar daqueles caras. Se perdermos pra eles, acaba tudo. Eles vão levar nossas feras beat. Aí vão nos humilhar. E isso eu não vou suportar. Agora me deixe em paz. Eu tenho muito o que fazer. Olha pra ele. Está uma pilha de nervos. O que esperava. Não pode culpá-lo por ficar nervoso antes de uma grande luta. Mesmo ele sendo o campeão mundial? Claro. Isso quer dizer que todos os adversários dele estarão mais fortes. E isso pode causar muitos problemas pra nós no futuro. Kenny, será que dá pra dar um ajuste radical na minha Beyblade antes da luta? Ela precisa de ajuste? É, seria ótimo se você pudesse dobrar o disco de peso ou até triplicar o anel de ataque. Tudo que puder me ajudar a ganhar. O quê? Sem essa, Tyson. Você não pode modificar ilegalmente a sua Beyblade. Você sabe que é contra as regras. É, eu sei. Então pra que isso? E aí, equipe Psychic. Você acha que eles lutam pelas regras? Ah, é verdade que cumprir um programa especial para preparar uma cybercarabite também é contra as regras, mas eu não acho certo que você modifique a sua Beyblade. Aí, eu não tenho chance contra a equipe Psychic e as cyberferas Beat deles. Pode parar. Eu não vou deixar você fazer isso. Ou você luta pelas regras ou então não lutem. Ponto final. Drei! Eu sei que tenho que lutar pelas regras, mas tenho que dar um jeito de proteger as nossas feras Beat. Não posso perder a Dragoon. Tem que ter um jeito. Você quer mesmo fazer isso? Quero. Por favor, dá pra fazer isso pra mim, Kenny? É! É! Você ouviu isso? O Tyson está pensando em alterar a Beyblade dele. Temos que impedi-lo a qualquer custo, Zuma. É, boa ideia. Vamos lá. Vamos! Escuta, Gok. Vai mesmo fazer isso? Pode apostar. Acho que já estou pronto. Com aquelas cyberferas Beat sob meu controle, eu consigo. Você tem certeza disso? Se eu fosse você, teria cuidado para aquelas cyberferas Beat não te controlarem. E você não tem garantia de que vai ganhar sempre. Mas eu vou ganhar. Eu sei que a minha Beyblade é poderosa o bastante pra isso. Eu percebi isso quando lutei com o Jin. Relaxa. Não pensem que eu não sei o que estou fazendo. Eu vou provar isso quando entrar no Bay Stadium. Sabem de uma coisa? Vocês dois se preocupam demais. Esperem e vejam. Vocês não vão querer perder essa luta. Espera aí, Gok! Deixa ele. Ele quer ir. Você não viu o olhar do cara? Como eu esperava. Eu sabia que eles não iriam resistir a lutar após verem o poder da cyberfera Beat. O que pretende fazer com os outros dois membros da equipe que faltam? Eu sei que o Kane e essa Lima virão a nós finalmente quando perceberem o poder que eu posso lhes dar. Afinal, eles só têm que adaptar ligeiramente os seus estilos para se adequarem às cyberferas Beat. Espero que seja simples assim, doutor. Nós vamos precisar deles. O que eu vou fazer? Vou terminar como Gok e o Jin usando a cyberfera Beat na próxima luta? Eu não quero. Eu não preciso de uma vantagem injusta como essa. Eu sou uma boa lutadora. Eu sei cuidar de mim mesma. Vamos! Eu não quero perder. Mas se tiver que mudar o meu estilo de lutar, então de que adianta? Isso não faz o menor sentido. Reconhecer a força do outro e lutar limpo. Não é essa a essência do Beyblade? Me ensinaram a lutar pelas regras. É o único jeito da pessoa saber o quanto é boa ou em que precisa melhorar. Eu não posso jogar fora tudo o que aprendi. Eu conheço você. Ray! Salima! Tem alguma coisa errada? Ah... É... É, parece que nós dois andamos pensando na próxima luta, não é? Ah, é. Eu achei que andar podia ajudar. Eu também. Que pena. Acho que não ajudou muito. Lembra da última vez que as nossas equipes lutaram? O Tyson e o Kane pareciam gostar da competição. Não se importaram em ganhar ou perder. Vai nessa! Te peguei! Dragão! Eu acho que aquele grupo de cientistas teve realmente uma grande influência em vocês, não é? Mais do que você pensa. Olha só, Ray. Na próxima luta eu quero que a sua equipe falte. Hã? Eu sei que parece loucura, já que nós pedimos a luta pra começar, mas essa é a única solução. Eu não sei mais o que fazer agora. Faltar a luta? Como assim? As coisas fugiram ao controle. E se quiserem salvar as suas feras Beat, é o único jeito. A sua equipe não pode ganhar. Os cientistas mandaram a gente usar uma Beyblade especialmente programada pra luta. Você já ouviu falar? A Cyber Fera Beat. Isso mesmo. O Gok e o Jin estão treinando com ela agora. Estão obcecados pelo poder da Cyber Fera Beat. Tomou conta deles. Eles já abriram mão do jeito deles lutarem. Mas eu não sou como eles. Afinal, do que adianta ser controlado por uma Fera Beat e vencer seu adversário apenas com a força? Essa não é a essência do Beyblade. Uma luta assim não faz sentido. Ela tem razão. Ela sente o mesmo que eu. Faça isso. Por favor, faltem à luta. Ai, que loucura. O que eu estou dizendo? Você deve achar que estou preparando alguma pra vocês, né? Hã? É tudo verdade. E como prova de que não estou inventando, eu vou trazer uma das Beyblades com a Cyber Fera Beat dentro pra que você mesmo possa ver. Sério? Claro. Aí você vai poder examinar e conhecer os seus segredos. Eu não quero esconder nada de você. Você faria mesmo isso por mim? Faria. Mas eu quero que a sua equipe falte à luta em troca. Então você quer fazer um trato? Pode chamar como quiser. Vai aceitar? Então tá. Mas só porque eu tenho problemas com o que os Blade Breakers estão armando agora. Eu quero que essa luta seja limpa desde o início. Você também? É claro. Quero ganhar com as minhas condições. Sim. Aí, Ray. Um dia você e eu vamos ter uma luta limpa e ninguém vai nos atrapalhar. Por onde andou? Eu fui dar uma volta. Isso aqui é formal demais pra mim. O que? O que? Você quer que a gente falte à luta? Fala sério, Ray. É sério. Não há como lutar adequadamente com a equipe Psyc na condição em que estamos. Mas ontem você disse que só vamos saber se somos bons se tentarmos. Tem alguma coisa estranha nisso. Bom, vai valer a pena fazer isso. Hã? Como assim, Kenny? O ajuste da Dragoon eu ainda nem comecei. Se adiarmos à luta, poderemos ganhar tempo. Não é adiar. É faltar. Por que faltaríamos? Aí a equipe Psyc vai achar que são melhores lutadores do que nós. O Tyson tem razão. Não faz sentido fazer isso porque eles vão achar outro jeito covarde de nos atacar. Você concorda com eles? Vamos violar as regras pra vencer? É essa a nova estratégia dos Blade Breakers que ganharam o campeonato mundial? O que há com a gente? Não podemos faltar à luta. Nós aceitamos o desafio, não foi? Então agora temos que lutar. É muito incomum os Blade Breakers faltarem em uma luta se quiserem saber. O que será que o Ray está armando? Acho que ele estava muito nervoso. Talvez por isso estava andando perto do rio ontem à noite. O quê? Perto do rio? Isso mesmo. Ele estava lá andando, sozinho. Só pra ficarmos seguros, deveríamos ficar de olho vivo em todos eles. É mais fácil falar do que fazer, Joseph. Vamos ter que ficar de guarda o tempo todo até acontecer a luta. Vamos nessa. Devolva a Beyblade. Devolva a Beyblade. É aqui que você se encontra com ela. Kai, o nome dela é Salima. Ela gosta de mim. E nós sentimos o mesmo sobre tudo isso. Ela também não gosta dos nossos amigos estarem obcecados pelas Cyber Feras Beat. Se as coisas continuarem assim, acho que não quero mais fazer parte dos Blade Breakers. Eu sei como se sente, mas não pode controlar o que já aconteceu. O quê? Olha, você já viu isso. Um lutador inexperiente pegar uma Cyber Feras Beat. Ela passa a controlá-lo. Como o Wyatt. Foi o que aconteceu com ele. E ele nunca mais foi o mesmo. Kai, você acha que vai acontecer o mesmo com a Salima? Sim. E infelizmente por isso nós temos que enfrentá-los. Mas o Tyson quer que a gente modifique as nossas Beyblades e aí... Faremos o que for preciso para vencer. Mas Kai! Você ouviu o que eu disse. Eu faço qualquer coisa para ganhar daqueles caras pelo que eles fizeram ao Wyatt. Ray, eu tenho que fazer isso. Você pode enfrentá-los do seu jeito se quiser. A decisão é sua. Enfrentá-los do meu jeito? Eu acho que você está um pouco confusa, Salima. Você sabe que fazer os Blade Breakers faltarem à luta não vai resolver nada. Se Jin e o Gok souberem disso, você terá que fazer uma abordagem diferente. Se eu fosse você, farei exatamente o oposto do que está planejando. Exatamente o oposto? Precisamos controlar a Beyblade e não a Cyber Fera Beat dentro dela. Sabemos que o Jin e o Gok estão sob a influência da Cyber Fera Beat, mas se mostrarmos a eles que ainda podemos vencer controlando a Beyblade, eles podem pensar como nós. Assim, podemos ganhar a luta com as nossas condições e não vamos ter que sacrificar nada. Isso pode dar certo. Eu acho. É. Ah, tá. Então, me dê essa Beyblade. Anda. Ray. É, então você resolveu não aparecer. O Kai tinha razão. Agora não há outra escolha. Temos que fazer o que for preciso para vencer. Oh. Que bom que resolveram se unir ao resto da equipe. Todos juntos, venceremos. Vamos nessa. É. Está tudo em ordem, Gideon. Só temos que esperar a luta para ver o resultado final. Você não ficará desapontado. Aham. Então vou deixá-los em suas mãos maravilhosas, Dolor. Obrigado, senhor. Bom, vamos começar a sessão de treinamento. Três, dois, um... Um... Let it rest. Agora é só uma questão de tempo. Um a um eu vou derrotá-los. Cada equipe de Beyblade, a começar pelos Blade Breakers. Mas Cyber Battle State farão seu trabalho e eu terei o controle total. Vai! Acaba com ele! Isso mesmo. Eu quero que essas novas estratégias de luta venham instintivamente. Vocês não devem pensar nelas. Agora, só eu é que vou pensar por aqui. Prepare-se, gente. Levem tão a sério como se fosse uma luta real. Não vejam isso como um trem. Se liga, Hillary. A gente sabe o que está fazendo. Ai, Tyson, eu estou tentando ajudar! Parece que a turma está toda aqui, Jeff. Podemos começar o treino? Eu vou precisar recarregar a minha bateria até amanhã. Ray? Eu pensei em tudo o que você disse, Tyson. E qual é essa decisão? Estou pronto pra lutar! Ah, é! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!